O meu, falando de amor, coladinho, coladinho Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma, eu tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma, eu tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar